António Damásio, neurocientista de renome internacional, esteve na inauguração de uma escola nos Olivais, resultante da fusão das escolas Professor Herculano de Carvalho e Vítorino Mésio, e que a partir de agora tem o seu nome. Nuno Crato, Ministro da Educação, António Costa, Presidente da Autarquia, Manuel Brito, Vereador da Educação, Rosa do Egito, Presidente da Junta de Freguesia dos Olivais, bem como personalidades das áreas da Cultura e Ciência, com destaque para Lobo Antunes, Bagão Félix, Leonor Beleza, António Barreto e Maria Barroso, estiveram presentes na cerimónia. Pela primeira vez, uma escola adota o nome de uma figura viva, o facto de que foi realçado por António Costa, agradecendo ao cientista ter contribuído para este ato de inteligência. Numa altura, em que tanta gente acha, pessoas qualificadas que não têm futuro no nosso país, acho que a escolha, no nome do António da Mara, do padrão de esta escola, significa precisamente o contrário, é que o país não tem futuro sem pessoas qualificadas. E essa é a grande missão da escola. É formar cidadãos cada vez mais exigentes, cada vez mais conhecedores, cada vez mais curiosos, cada vez mais capazes e mais longe, e de prosseguir no avanço do conhecimento. Porque só assim, nós todos teremos futuro. O ministro da Educação, para quem a educação é uma passagem de testemunho, realçou a importância da qualidade do ensino e da excelência na investigação, e apontou o exemplo do patrón da escola como figura de referência para os alunos da escola. Seja ela básica, secundária, o superior é sempre uma casa reconhecida, um espaço de escritório, um espaço de trabalho, um espaço de liberdade. Queremos ampliar a liberdade dos jovens. António Damasio realçou o papel da escola enquanto instituição basilar na formação das sociedades e da importância da educação. Após um momento musical, com o pianista Francisco Sassetti e o violinista Pedro Lopes, os convidados puderam fazer uma visita tranquila à escola, cumprindo um desejo do professor, hoje homenageado. E aí 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 E aí